Faz o passo para Rui Fonte, aí vai o atacante, Rui Fonte, cruza Rui Fonte e Rafa marca! Rafa Silva a fazer 1 a 0 para a equipa portuguesa, num lance... ...bola em Baiano, que abria no lado contrário, no lado direito, mas o passo a queimar para Rui Fonte é excepcional. E depois, diga-se também a bonde da verdade, apareceu-me com o falo a dormir completamente e Rui Fonte a cruzar muito bem para que Rafa ganhasse vantagem na frente do defesa do Slovan Iberec e a colocar o Braga em vantagem. Já o tínhamos dito, estas transições rápidas deveriam ser aproveitadas, Alain como elemento determinante, para encontrar espaço. Muito bem estas desmarcações do Rui Fonte.